Tem gente que vai pra não voltar Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar Tava esperando a conexão Agora estamos aqui na casa do Calisto Esperando minha mãe Que ela foi buscar a Lívia E nós paramos aqui pra fazer uma surpresa Eu a menina mimada Tem três pra buscar na escola Não todo dia, né? Ô, seu Léo O que você tá achando Desses tempos que nós estamos vivendo? Você tá acompanhando? O que você tem? Por quais os veículos que você tem se informado? Agora, por exemplo, você tava vendo um jornal Que jornal era aquele? Todos Pego nacional e internacional Mas qual era aquele jornal que você tava vendo? Qual jornal? Agora que você tava lendo O Guardian, o BBC Não, aquele que a gente parou lá no McDonald's Você tava lendo qual? Ah, era a Folha Folha? Mas enfim, o que você tá achando Desses tempos que a gente tá vivendo? Você chegou aqui no Brasil em 64, não foi? É, mas tem nada a ver Não Ué, faz um panorama Não Não tem nada a ver Não, eu cheguei depois da Revolução A Revolução com 64 Então, mas eu venho te perguntando, não venho? E outro dia você falou em 64 Eu cheguei em 65 Mas outro dia eu te perguntei Eu até escrevi Eu te falei, te mostrei até o navio Hum, mas e aí? Então, mas por isso Eu tô fazendo um panorama Qual foi? Ó, quando você chegou Que Brasil que você encontrou? Vou te falar uma coisa Só me responde isso, por favor Encontrei Arena PMDB Eram dois partidos? É E agora encontro Não, peraí Arena PMDB era? Não, eram dois partidos Na época da Militar Só tinha esses dois Os outros eram proibidos E agora, o que que eu encontro agora? Tá todo mundo chorando Todo mundo se... E você acha bom Essa coisa de ter um monte de partido? Não, não é questão que é bom O problema é os partidos Que chegaram no poder Não trabalharam E é um bando de sub-partidos, né? Você não me fala aqui Enriquecer a custa do povo E trabalhar? É Nunca me demonstra isso Como que pode? Alguns se enriquecer A custa de um povo miseranto? Agora, o que tá claro É que a Arena voltou A imprensa esqueceu de notícia De notícia O que que significa a Arena ter voltado? Na época dos militares Tinha Arena PMDB Depois vieram PSDB PMDB, não sei o que e tal E agora A direita quem é? A direita é a Arena Que apoiava os militares Agora, se o povo não achou Nada de bom na esquerda Ele tá dando uma chance A direita Eu... A reação natural dos eleitores Eu não lembro o nome do jornalista Mas hoje eu recebi um vídeo Em que um jornalista Que faz um programa Tipo desses do Jô Soares Pede, pelo amor de Deus Para os brasileiros acordarem Para não eleger o Bolsonaro Porque o outro lado pode ser ruim Mas um cara que chama A lembrança da ditadura Não pode ser bom A lembrança da ditadura É a Arena Acontece que foram aliados do PT Sarney da Arena Tá? Um monte de aliados do PT Foram da Arena De onde veio o Sarney? O Fernando Henrique Foi buscar ele da Arena Entrou no PMDB Pra ser presidente da República Na morte do Tancredo Neves Não precisa Acho que Não precisa apavorar o povo Mais do que tá apavorado Apenas tem que fazer cobrança Tá? Essa política Que acha que tirou Não sei quantos milhões da miséria E deixa os outros 50 milhões da miséria Que política que é essa? É E... E ainda Se tivesse usado o dinheiro que tem Fizemos o que podemos O que você acha Que poderia ter feito É... O que você acha Que poderia ter ocasionado Um placar Vamos chamar de placar diferente Pra gente não ter Um segundo turno Como nós vamos ter agora Que é o Haddad E o Bolsonaro Polarizaram o discurso Um lado ou outro Ficou plebiscito Quer carne com queijo Quer carne sem queijo E pronto Estão discutindo E aí Vem ser os vegetarianos Os carnívoros A gente não sabe O que vai dar A gente não sabe Tem cedo pra falar O que vai dar Agora É cedo Que democracia que é essa Que não consegue existir É uma mudança É uma mudança? Como assim? Vai O Bolsonaro é uma mudança Agora Ao mesmo tempo Não me fala Que o Haddad Que veste a A máscara do Lula É Também tá jogando Jogo limpo Então como confiar em um Confiar no outro O que o Haddad Teria que fazer Pra você Acreditar que ele não vai Governar feito um poste Teria que ter feito No primeiro turno Não no segundo turno É Teria que ter que me convencer Não, mas agora Não fez Agora o que ele teria que fazer Pra ele se mostrar Ó, eu vou governar Peraí Pra ele governar por si E não como um poste Ele tem que admitir Que a roubaria que teve Não podia ter tido E essa matéria Que o Lula Deu depoimento Que o Haddad Seria o poste dele Eu cheguei a ler Mas eu não lembro Em que veículo foi Você lembra? Não, foi quando O Lula falou Eu elejo qualquer poste E designou o Lula O Haddad como um poste Não, mas quando eu ouvi falar disso Eu fui procurar na internet E eu achei por escrito Mas eu não lembro Em que veículo que foi Não sei qual é o veículo Mas foi público Ele falou Ele não falou Ele falou em público É Eu elejo até um poste Ele de repente Chamou O ministro dele Chamou de poste É Eu sei que Eu sei que Onde eu li O Haddad mesmo Dava risada Dessa expressão dele Ele falou E ele admitiu Que ele poderia ser Mesmo um poste Tem gente revoltada Com um e com o outro Eu estou no direito De estar revoltado Com um e com o outro Lógico Eu não posso escolher Um e o outro Sim Não, não é assim Então Teve gente aqui Que veio me falar Que eu vou postergar A decisão para o outro Eu falo não A minha decisão A minha decisão Eu estou no 1% Eles queriam ter feito Um regime positivo Deviam ter trabalhado Antes É Mas acontece que Eles ficaram segurando Para poder pôr o Lula Depois que quebrou os ovos Quer fazer Não Não Então Eu acho que Você sabe que eu sou Contra anular Só que eu acho Que o anular Entre Bolsonaro e Haddad É um voto de protesto Sabe Porque eu não quero Nenhum nem outro Eu não quero nem PT Nem PSDB E nem Bolsonaro Inventa uma maneira Uma maneira de fazer Inventa Qual é a maneira Anular Anular? Ninguém fala Anular É proibido Para anular As pessoas As pessoas acham ruim Mas eu não tenho Que me decidir Pelo que as pessoas acham Não Mas não é questão Eu tenho que me decidir Pelo que eu acho Olha O Bolsonaro Significa Provavelmente A volta Da força Tá Agora O PT Usou também A força Também Sim É Quando o próprio Ô meu Deus do céu O que cria o Frank O que cria o Frank Martins Como ministro da comunicação Cria por uma censura na imprensa O que você acha deles criarem uma TV própria? Apesar que o Bolsonaro também fez isso em forma de aplicativo Cada um tem o direito de fazer o que Pra defender o campo dele Faz o que quer Desde que não prejudica o campo público E essas coisas que estão falando Que se o PT tomar o poder O Brasil vai virar uma Venezuela Você concorda? Não sei O problema é O que fica no ar A ideia de vir pra vingança Esse aí fez o povo No primeiro turno Votar no Bolsonaro Não votaram no Bolsonaro Porque acreditam no Bolsonaro Alguns votaram Ah, minoria Alguns votaram Tem gente que fala assim Ah não, ele não pode ser tão mal Vai chegar lá Ele não vai ter coragem de fazer isso Minoria Minoria Foi o que aconteceu com o Serra Na época Quando O Haddad Quando ele passou Prefeito Foi uma rejeição ao Serra O PT não aprendeu a lição Achou que ele tivesse Ganho as lições Foi a rejeição ao Serra Que fez o Haddad ganhar Bom, tá acabando a bateria Qual é o Brasil que você quer? Mudança total Total Ué, então você quer Bolsonaro Se você quer mudança total Como? Por que que ele é Bolsonaro? Ué, mudança total Agora que Eu não tô falando de voto Não quero Bolsonaro Então responde rapidinho Por favor Qual é o Brasil que você quer? Não, não Se houver um Bolsonaro Que tenha uma oposição ao Bolsonaro Que se levar a Haddad Que tenha uma oposição ao Haddad Tá, mas esquece Bolsonaro e Haddad Qual que é o Brasil que você quer? Democrático, livre Liberdade de expressão Sem estar linchado na praça pública Bom, então não pode eleger o Bolsonaro Mas também o PT também tem Tem planos de dominar Quem te falou que é o Bolsonaro não? A Arena Ficou anos A Arena deu origem ao PP Deu origem ao Maluf Deu origem a um monte de partidos Isso significa que você vai ser livre? Não, não vou seguir Ser livre É memória O PDS veio da Arena PSL O PDS do Maluf veio da Arena O PDS virou PP E foi aliado do Lula No governo Sarney O próprio Lula que foi perseguido Na época da... Ih, vai acabar a bateria Tá Ah, uma outra hora eu volto Com as entrevistas do seu Theo Não, me fala Como um caso Fala tchau pras pessoas Não, tchau, tchau, tchau Um beijo pra todos Bisu Bisu Au revoir